O que é isso? CH começa, segunda batalha da semifinal E quem quer batalha é o Pogduk Sobe o beat de Jay Lesb, ei Aí rapaziada, semifinal, só levanta a mão geral Levanta a mão geral, vem naquele pique, vem naquele pique Tá no grau, tá no grau, tá no grau Aí rebel, eu sei que cê é meu chegado Mas pra batalhar eu sei que não tá preparado Sabe por que eu mando um recado Faço com excelência, você abre a boca e é desleixado Nunca vai rimar igual meu rimo Cê sabe que seu pensamento é tijerimo Cê só rima alternado, tenta entender Lindar que terem uma teoria, até eu vou doção para você Será que você entende o que eu tô falando? Grito, não sei que eu não tô arrancando Mas eu sei que o geral aqui tá observando A alma e seu sentimental, cê sabe que eu tô infiltrando Por isso, cê vai desabar Não tem que imaginar com o conteúdo para ganhar do CH Sabe por que? Acabo com sua chance Agora não tem jurado a minha hora da revanche Eita, chega nos regras Soltam o pique do Enes, vem Matar ele, caralho, vim Ô, 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 ô Eu não dei de ave, hein Aê, pá, não tem jurado, tem microfone Daqui a pouco se tiver, cê imita o Johnny Mas não adianta, porque a mim cê clome Não é novela, cê deu trela Por isso, no talento, você já some Não é alternado, é intercalado Que o jeito que te bate, tudo errado Nenhum deve, cê percebe É meu legado, meu improvisado Que faz do jeito que você me dente Somente você se perde Tranquila, meu parceiro improvisado Cê vai entrar no meu espírito Que volta aí de meu corpo é fechado Então, cê sabe, pode dar Me desmolver Putz vão xingar Mas nenhum vai me tocar Entende como é, talento, cê não tem orgulho Cê quer me atacar nas costas Com proteção de orgulho Pouca se treia Barilho para quem gostou da rim Do CH Barilho para Repel Mais uma tensão pra confirmar CH Repel Repel 1 a 0 Terminou em começa Antes do próximo round Dá um passo pra trás aí, rapaziada Dá um passo pra trás aí, na moral MCs, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá É isso E o bagulho é o seguinte, rapaziada Quando vocês ouvirem rima boa Gritem Faz assim, ó Não fica calado não, caralho Batalha tá foda, tá ligado E porra, começa Solta o beat de beleza E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Segue Com a fita agora Pra você é um banco que não convém Cê não entende, se fala do voto Porque essas fita não faz, te convém Tinha quatro jurado Um voto pra terra Sabe que agora que eu vou te dizer Não tenho culpa que a porcentagem Não quis preferir o voto pra você E entende que é assim Não é só você que ganha Todo mundo pede quando pensa que é assim Todo mundo pede quando é O que não se depender E não aceita ser chamado de ruim Entende, meu parceiro tá ligado Olha que independentemente Não fui estar ali preparado Não adianta falar de nada Hipocrisia Não venha com a desculpa Olha que batalha vem se é o dia Trinta segundos se atrar Direito de resposta Só falta um beat de direcção Cê não sabe de lá Cala sua boca rebel Hoje você nunca vai ser perdoado Eu falei no começo que eu joguei no bado Eu atendo jurado Mas deixa eu te falar a parada Muita letra lá que me consome Como se fosse o Espírito Santo Me chame de cabate Hoje você é Johnny Ei, cê fala muita merda Que está ali eu sei que você não tem Quando eu abro a boca Cê sabe que ideia convém Eles falaram que ZH não vai conseguir Mas ele conseguiu Sair do SB Presidente e Spock É depois dominar o Brasil Ei, cê fala muita merda João, se liga no meu papo CH do S O mais expressado E dessa cena O mais desacreditado É isso Falindo para quem gostou Da rima do rebel Falindo para CH E quem quer terceiro capo Eu sou sanguinário Grito Ok Poucas ideias Cala o colo Recão Então começa Bate em volta Doa rima de entrada Solta o beat de DJ Leslie Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Everybox E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar chen o peso é um peso Sangue E, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, 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 ei Esse polo Acertei-me Dia, Van Vai agora te falando agulho, cê rapelou no seu instrumental Cê veio falando, criticando o queico por a sua vida pessoal Nunca que eu te critique, eu que honro esse serviço Cê fala de história de superação, pra ninguém que sempre te apoia a fazer isso Deixa eu te falar a parada, você é persuadido Eu não tenho culpa se você é burrinha mais e não há pouco eu criativo Deixa eu te falar, cê nunca vai ser o meu aliado Matalhata que resposta, eu te ataquei por no sítio do figurado Me compreço, falou que eu sou parça, agora ele não elogia Primeiro se xinga, depois elogia, cê puta costuradinha, uma patia Vai tomar no seu cu, olha só, agora a sua rima é estranha Já é machigado, eu não te gosto, cê fala qualquer coisa pra ver se ganha Caralho, esse cara é muito burro, nossa, que sim, madia Você voltou na cultura, respeita as ilhas, porque ninguém aqui é patia Deixa eu te falar, você não é outra passa, a gente se vai ser a sua patia Não olha na rua pra levar a comida pra casa O momento é diferente do homem, o momento te veio uma delas De nome você já ramela, que seu argumento não vai meter trela É o povo que não se escuta, entende, vai ser o momento Se eu falo de puta, é sua, possui pra mim, isso nunca foi mentiramente Esse cara aqui é puro, eu acho que não entendeu Se você não sabe conjugar o verbo, amigo O problema é seu Porra, cê é genuíno, aprende a conjugar o verbo Mas com o rima é feminino Aprende a conjugar o verbo, não vai ter rota de fuga É burro, bíblia é grave, puta é tempo e silêncio conjuga Lutar o verbo, não vai ter rota de fuga Eu quero fazer aliado É burro, eu vou te falar, mas eu não vou te lidar Cê fala aqui é rame de fuga Você não passa de um malacá Minha vida é a missão de risco Cê ganha é a fuga da rota Ei, cê é barriga é uma luta merda Se o ver que é criança é o seu problema Sua fuga é na rota, todo dia contra a linha do sistema Batalha foda, batalha foda Poucas ideias, pera que daqui são passa ruas, rapaziada Vossos conscientes, barulho, barulho Para quem gostou da rima do Eiffel Barulho, barulho Para a CH É assim que o pai gosta Mão direito para quem gostou da rima do Eiffel É isso Mão direito para a CH Mão direito para a Repel, hein, rapaziada Eu vou contando Cês vão abaixando o firmão Um, dois, três Vinte e um, Eiffel Mão direito para a CH CH passeu no pará-final Para o Vendor, vamos para a C? Falou! Provem é o torre Problema A seguir Obrigada.